Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar o dia de hoje, segunda-feira e vou mostrar também amanhã, na terça-feira a Maria José vai vir pra cá, então esse vídeo vai ser um vídeo maravilhoso se você gosta desse tipo de vídeo, fica aí comigo até o final o vídeo vai ser longo porque o dia foi maravilhoso lindo, maravilhoso, foi demais da conta, eu amei, 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 amei esse dia bora lá ver pronto, agora chega de frufru eu já fiz bastante frufru, meu povo agora eu estou temperando uma comida especial pra amanhã eu já coloquei aqui a batatinha e a cenoura pra cozinhar aqui eu já coloquei uma carne aqui fresquinha, meu povo a Naira vai fazer lasanha a gente vai preparar essa lasanha pra amanhã a gente vai deixar ela montadinha vai esperar ela esfriar, vai deixar na geladeira pra amanhã a Maria José vai vir aqui, não pode faltar coenho amanhã eu vou fazer bife a Naira comprou lasanha, né, que ela vai fazer a lasanha que a lasanha que ela faz aqui é maravilhosa pessoal, e ela vai montar essa lasanha pra amanhã aqui ó, eu já temperei o bife, como eu tinha falado aí eu coloquei arisco com alho amassadinho coloquei o coenho agora eu vou pegar aqui ó, essa vasilha aqui vou colocar ele aqui, vou pôr na geladeira pra amanhã aí amanhã, né, vai tá bem adiantado já fiz também um feijãozinho fresquinho, olha só amanhã eu faço o feijãozinho bem temperadinho do jeitinho que eu gosto, né, do jeitinho que ela gosta também aquele feijãozinho bem temperadinho com alho e vai ser da hora, meu povo amanhã eu vou esperar a Maria José cedo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bom, pessoal, a minha cozinha já está assim. As vasilhas todas guardadas, o fogãozinho está limpo, tudo organizado. Já está tarde, viu? Da noite, é. Agora eu vou tomar o meu banho e vou descansar. E ficar ansiosa para chegar amanhã com a visita da Maria José. Boa noite, meu povo. Até amanhã, se Deus quiser. Oi, pessoal. Olha a Maria José aqui. Que o cabelão doido. Agora a gente vai almoçar, porque já está na hora, né? Já passou até da hora de almoçar. E ia sem trabalhar. Então daqui a pouco a gente volta. Beijo, meu povo. Maria José, o filho da Maria José. Olha aqui o filho da Maria José. Ele é vergonhoso, ele não gosta não. Porque na hora que o seu Maurício estava gravando, ele estava assim, olha. Ele fazia assim. A Franciele, o John... Seu Maurício, o que o senhor achou do bico? Olha, maravilhoso. Fazia tempo que eu não comia o bico tão gostoso assim. Estava falando para ela agora que, realmente, parabéns. O que você achou, Maria José? A comida está deliciosa, gente. Muito boa. Vou falar a coisa para vocês. A na hora é cozinheira, viu gente? Que bom, viu? Que bom. E essa maionese aqui... Não é só que escureira, é cozinheira. É de tudo um pouco. Essa maionese dela foi show de bola. E a Maria José, ela é tão chique que ela comeu primeiro ali a lasanha, a maionese e o bife. Olha que chique. Arroz ela come na casa dela, né? Eu não vou comer na casa da minha aula, na casa dos outros. Mas eu vou comer arroz aqui porque tinha muita comida. E eu peguei um pedaço de lasanha elegante, né? Hoje é um dia bem especial, pessoal, tá? Aqui é a lasanha prontinha já, que a Naila fez. E aqui é o bife, né? É o bife que o seu Maurício gostou. Gente, eu vou até levar ali a panela para o seu Maurício pegar mais. Se o Maurício pega mais bife. Essa gordurinha aí, eu gosto da gordurinha do bife. Show de bola, tá vendo aí, pessoal? Pessoal aqui aprendendo a falar show de bola aí com a Naila, ó. É, e agora eu vou comer também. Olha que chique, gente. Maria José na cozinha da Naila, lavando louça. Eu vou tirar a Maria José daí. Eu vou tirar. Eu tava só ajeitando ali, ó. A comida ali. A comida. Ajeitando ali a mesa, né? Colocando ali em cima. Aí ela tava lavando. Agora eu vou tirar ela daí. Eu já tô até aqui, pessoal. Opa! Eu já tô até aqui. Não sei se vai pegar eu. Vai lá. Não sei se vai pegar eu aí, ó. Iiii! Ai, meu Deus. Essa lava é doida mesmo. Vou tirar ela daí. Eu já coloquei meu avental. Pessoal, eu vou despedir da Maria José. Eu quero falar pra vocês que foi maravilhoso a visita dos três aqui na minha casa. Foi um dia espetacular, pessoal. Um dia maravilhoso. Sem comentário, viu, Maria José? É, eu amei você aqui. Adorei, 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 adorei. E eu também. De ver a sua Maria. Não, não sei se você te enrola. Ai, eu tô aqui a dúvida pra vir aqui, né? Agora eu, pra mim, lá é meio difícil pra mim sair. Mas agora, você sabe quantos anos faz que a gente veio aqui? Dez anos pra minha apunha lá. Pois então. Então, pessoal, é toda simpatia ela aqui. Obrigada. Eu sou uma amiga. Nossa, eu te agradeço. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família. Obrigada, obrigada. Pra todos, né? Que nos assistam. É aí que nos prestigiam. Obrigada. Bom, pessoal, então foi esse o dia de hoje. Hoje é terça-feira. Beijo. Então, pessoal, a Maria José já foi embora. Tava tão bom. Hoje, o dia de hoje foi maravilhoso. Eu amei, 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 amei. E eu estou esperando a Maria José de volta. Porque assim que ela saiu, eu falei pra ela. Maria José, você vai voltar quando? Ela falou, ô, Nalva, eu vou ver tal dia, final do ano, quando o meu filho vir. Pessoal, foi maravilhoso a Maria José ter passado aqui. Assim como eu já recebi, né? A visita da Bete aqui também, que foi um dia maravilhoso. Eu amo, pessoal. Eu não sou aquela pessoa que está aí. Mas as pessoas que vêm me visitar, com certeza, absoluta. Eu gosto quando as pessoas vêm. E foi maravilhoso a visita da Maria José aqui. É uma pessoa simples. Assim como a gente, né? É uma pessoa maravilhosa. Eu não tenho o que falar. Eu amei a visita dela aqui. E da próxima vez que ela vinha aqui, eu falei pra ela vir no sábado. Pra ela dormir aqui. Pra ela passar o sábado e o domingo aqui. A gente fazia um churrasco, né? E vai ser assim, ó, maravilhoso. Eu amei a visita dela aqui. Beijo, Maria José. Amei, viu? Amei, amei. Foi maravilhoso. Esse dia vai ficar gravado aqui, né? Vai ficar gravado aí pra você também. O quanto o dia de hoje foi maravilhoso. Deus é maravilhoso e traz pessoas maravilhosas na vida da gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.